Vamos cantar agora a moda que o Mano Lima fez na época do FHC em 2000 A maioria tá ninhado no palácio de Brasília Tem pintado e tem palheiro, tem um louco carvoteiro que é perigo sem votar São monte de ladrãozinho, como roubo o teu gatinho, como gosto de roubar Tem pintado e tem palheiro, tem um louco carvoteiro que é perigo sem votar São monte de ladrãozinho, como roubo o teu gatinho, como gosto de roubar Eu não sei se tu sabia, mas tua gata já deu guia, meu compadre Brasília Tem gato pra todo lado, a maioria tá ninhado no palácio de Brasília Eu não sei se tu sabia, mas tua gata já deu guia, meu compadre Brasília Eu não sei se tu sabia, mas tua gata já deu guia, meu compadre Brasília Tem gato pra todo lado, a maioria tá ninhado no palácio de Brasília Tem um louco carvoteiro que é tão louco de mimado, igual gato de moça velha Tem pintado e tem um siamês que rouba uma vez por mês e sem mais tracos das ideias Tem um louco carvoteiro que é tão louco de mimado, igual gato de moça velha Tem pintado e tem um siamês que rouba uma vez por mês e sem mais tracos das ideias Eu não sei se tu sabia, mas tua gata já deu guia, meu compadre Brasília Tem um louco carvoteiro que é tão louco de moça Tem um louco carvoteiro que é tão louco de moça Tem um louco carvoteiro que é tão louco de moça Tem gato pra todo lado, a maioria tá guinhada, não vai lá se lembra o dia O que eu mais gosto da tua gata, que só não dorme com a bata pra bala da tua panela Desde o mais velho ou mais novo, às vezes tem ele igual cachorro, mas é gato que tem nela O que eu tenho é que ela gosta de você Desde o velho ou mais novo, às vezes tem ele tanto, mas é gato que tem nela Eu não sei se tu sabia, mas tua gata já deu cria, meu compadre Lávio Silva Tem gato pra todo lado, a maioria tá guinhada, não vai lá se lembra o dia Agora vamos passar pros dias de hoje, então a letra, vamos Eu não sei se tu sabia, mas tua gata já deu cria, meu compadre Bolsonaro Tem gato pra todo lado, a maioria tá guinhada, não vai lá se lembra o teu lado Tem bem lindo o teu gatinho, meu compadre Brasil, tua gata é tão bonita Teus pontejos bobalhão pra trabalhar pela nação Pra sustentar o filho da pita Teu meu lindo, teu gatinho, meu compadre Brasil Tua gata é tão bonita Teus pontejos bobalhão pra trabalhar pela nação Pra sustentar o filho da pita Eu não sei se tu sabia, mas tua gata já deu cria Meu compadre Bolsonaro Tem gato com a todo lado, maioria tá guinhado No palácio do teu lado Tchau